Olá, my little devils! Como é que vocês estão? Vocês estão sentindo esse cheiro? Ó, é um cheiro de amor misturado com churrasco no ar! E pra esses dias dos namorados, a BASE me trouxe pra fazer algo incrível pra vocês, um prato fabuloso com o nosso tibone da BASE, que é escandalosamente perfeito pra uma data como essa. E aproveitando que o amor é lindo e está no ar, já clica aqui embaixo pra conhecer a BASE. E agora vamos começar, porque eu estou me sentindo hoje extremamente belé... namorada. E a BASE, uma das marcas mais importantes do mercado brasileiro de carne, nos mandou esse tibone, que é um corte de carne que pega metade contra filé e a outra metade o filé mignon. Ou seja, ela tem este formato de coração maravilhindo, que é perfeito para o seu dia dos namorados. Inclusive, ela tem duas texturas incríveis que você consegue dividir aí com o amor, o seu amor maravilhindo. E pra acompanhar, nós vamos fazer também um purê de mandioquinha com gorgonzola, que vai deixar o seu dia, a sua data ainda mais romântica e delícia linda. Vamos começar, porque hoje nós vamos fazer um prato digno do melhor dia dos namorados, que você pode oferecer para o seu crush sensual. Vamos lá. Então vamos começar descascando um quilo de mandioquinha. Descasca bem bonitinho. E aí nós vamos cortar em rodelas grossas. Não corta em rodelas muito finas, senão ela vai desmanchar. Vamos levar para a panela com a água ainda fria. E aí nós vamos colocar uma pontinha de sal aqui, de colher de sal, e nós vamos levar para o fogo. Assim que ela começar a ferver, vamos deixar ela cozinhando cinco minutos, até ela ficar bem maciazinha. Assim que ela estiver no ponto, eu vou levar imediatamente para o meu multiprocessador. Caso você não tenha multiprocessador, pode usar o amassador de batata. E aí nós vamos amassá-la, caso você esteja usando um amassador, ou bater no liquidificador com duas colheres de sopa de manteiga sem sal e meia caixinha de creme de leite. Vamos bater, bater, bater. Abre um pouquinho, limpa as laterais, volta a bater por uns dois, três minutinhos, até que esteja bem lisinho. Vamos deixar isso aqui separadinho e vamos fazer a nossa carne. Olha que tibone mais lindo, olha que carne fantástica, olha que marmoreio e acabamento de gordura. A Bacima Frigui realmente traz para você a melhor carne do Brasil. Vamos levar a um fogo médio-alto, mais ou menos cinco a oito segundos com a mão, e vamos colocar inicialmente com o osso virado para baixo. Essa parte do osso normalmente fica muito mal passada e até crua. Então nós começamos deixando ele cinco minutinhos assando. Depois de cinco minutinhos, dá o tombo e nós vamos deixar de três a cinco minutinhos de cada lado, até você pegar e essa carne está com uma textura bem macia, mas já cozida. Tira e deixa descansando na parte fria da churrasqueira. Enquanto isso, vamos esquentar o nosso purê e finalizá-lo. Vou colocar em uma panela com mais uma colher de sopa de manteiga. Assim que ele esquentar, nós vamos adicionar mais ou menos 50 gramas de queijo gorgonzola picadinho aqui. É só moer com a mão, mistura bem, não adiciona sal. O gorgonzola já tem bastante sal. Assim que ele derreter, apaga e aí nós vamos servir. Vamos cortar nossa carne. Primeiramente, vamos tirar o nosso mignon, depois vamos tirar o nosso contra-filé. Vamos fatiar. Olha que ponto lindo. Esse é o ponto do amor, é o ponto criminoso. Na nossa tábua, nós vamos colocar então o nosso purê maravilhindo. Vamos organizar a nossa carne. Finalizar com sal, já que nós não colocamos sal aqui no início do nosso cozimento da nossa carne. E finalizar com um pouquinho mais de gorgonzola. Esse é um prato base, digno de um dia dos namorados. Olha que coisa linda! Olha isso aqui, ó. Se você é serviço aqui para o seu amor, essa maciez, esse sabor da carne base, esse tibone fantástico. Junto com esse nosso purê de mandioquinha com queijo gorgonzola, que tá um escândalo, que faz uma junção perfeita com essa carne incrível. Ó, nota 10. Esse vai ser um grande dia dos namorados. E nos siga também lá no perfil da base, arroba base.mafrig, que tem todas as delícias maravilhindas e você vai ver muito mais do bubuzinho lindo aqui. Um feliz dia dos namorados, muito amor no coração de vocês. Agora, eu vou servir esse daqui para o meu amor maior. A minha barriguinha. Mua! 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 Legenda Adriana Zanotto